Olá, adoradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mas antes de irmos ao episódio de hoje, não se esqueçam de já deixar o seu like, compartilhar o vídeo e, se puder, nos apoie contribuindo com a opção Valeu. E se inscreva gratuitamente em nosso canal, ativando as notificações. E faça parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus te abençoe. Já não é nenhuma novidade que a apresentadora gaúcha Xuxa Meneghel sempre foi alvo de muitas polêmicas, como chamar Deus de O Cara Lá de Cima, ser militante de pautas progressistas, por afirmar em pleno século XXI que não sabia o que era uma família tradicional. Lembrando que sua filha Sasha se casou recentemente com o cantor gospel e começou a formar uma família tradicional tão criticada por ela. É um tanto curioso, não é? No entanto, vamos deixar hoje todas essas polêmicas de lado, para revelar algo que ninguém jamais poderia imaginar sobre a apresentadora. Você sabia que Deus já usou diversos famosos do meio gospel para alertar Xuxa do seu chamado divino e dos grandes planos que o Senhor teria para com a sua vida? Pois é, e isso aconteceu inúmeras vezes, como em 2012, quando a cantora gospel Damaris falou um recado do Senhor para ela antes das gravações. Foi uma coisa impressionante que Deus fez lá nos corredores do programa. E o programa editou muito, né? Eu cantei duas canções, eles colocaram um só, uma parte do meu testemunho. Mas ficou muito bonito. Teve momentos assim, no programa que eu segurei na mão dela, falei umas coisas de Deus para ela, ela chorou, eles cortaram essa parte. Foi muito bom, muito especial, teve uma repercussão maravilhosa e foi incrível. O mesmo também ocorreu mais recentemente, durante o culto da Igreja Batista da Lagoinha, quando o pastor Felipe Valadão aproveitou a visita da filha de Xuxa com seu esposo e revelou que grande era a obra que Deus teria com a apresentadora infantil. Sasha, queria dizer uma coisa para você. Eu assisti a tua mãe a vida inteira. E eu quero que a sua mãe saiba. Quero que a Xuxa saiba. Sasha está aqui com a gente, com o João, queridaço. João está precisando voltar aqui, sem nós, para ministrar com a gente. Tem meu amigo Francis, que está aqui também com a noiva, com o seu pastor. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Eu sei que Deus tem algo lindo com a sua mãe, que é a hora que a tua mãe abrir a boca dela para falar de Jesus. Eu sei. E Deus está pegando você por isso. Já em outro episódio, a própria Xuxa contou que sua filha, que é evangélica, já havia pregado para ela. Porém, Meneghel trilhou seu próprio caminho. E mais uma vez voltou aos holofotes ao colecionar mais polêmicas durante a corrida eleitoral, quando fez uma live com o pastor de esquerda, que deturpou totalmente os textos bíblicos, para defender pautas progressistas novamente. Meu Deus, eu fico pensando... E falam tanto em nome de Deus, e estão levantando essas bandeiras de família tradicional, em nome da família tradicional, que diz que foi Jesus que falou que tinha que ser assim. E essa tal de família tradicional, que eu não entendo o que é tradicional para eles, entendeu? O que é? O que é tradicional é botar uma Bíblia embaixo do braço e ficar botando o dedo na cara dos outros. Isso é ser tradicional. A gente tem que engolir essas pessoas. Eu já não engolo mais. Então, esse meu lado aí é bem ruim. Eu me afasto dessas pessoas e quero essas pessoas bem longe de mim. Após tentar falar sobre o Evangelho da forma mais errônea possível com o pastor numa live, a apresentadora recebeu uma resposta dura do pastor Eliseu Rodrigues, que fez questão de declarar que ela e outros famosos não tinham lugar de fala para ensinar a Bíblia Sagrada. E ainda disse mais. Deixou um recado durante uma live para todos que deturpam o Evangelho, levando muitas vidas à apostasia. Escuta a igreja, escuta Brasil, escuta a juventude. Tem gente aí nos odiando e tem gente aí dizendo que a gente só está querendo fazer polêmica. Na, na, ni, na, não. A questão é que se podem falar de lá para cá, a igreja também pode falar daqui para lá. Quer falar de Bíblia? Bíblia, Priscila Alcântara, Felipe Neto, Xuxa. Esse mesmo grupinho diz assim. Se você não é negro, você não tem lugar de fala para falar sobre os sofrimentos do negro. E se você não tem Deus na vida, não tem Bíblia, não tem teologia, a palavra também não é o seu lugar de fala. Se eu sou polêmico porque eu falo a verdade, você é covarde porque não fala ela. Se falar de lá para cá, vai ouvir, porque daqui para lá maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Primeiro Timóteo 4, 1 e 2, espíritos com doutrinas de demônios falando através de hipócritas. E aí, só eles falam? Não! Versículo 11, Paulo diz a Timóteo, fale! Se eles podem falar de lá para cá, a igreja não é o pregador. A igreja tem que falar daqui para lá. Se eles falam nos versículos 1 e 2, a igreja fala no 11. Só que ela tem que se preparar para falar no 13. Persiste em ler. Exortar. E ensinar. Os pré-reformadores sofreram muito para que as escrituras chegassem em nossas mãos e irmãs. Os reformadores sofreram para que as escrituras chegassem em nossas mãos e irmãs. Os avivalistas sofreram para que as escrituras chegassem em nossas mãos. Os nossos pioneiros sofreram, foram torturados para que as escrituras, como um presente, nos fossem confiados, irmãos. E vocês vão deixar esses nutelas mentirosos, hipócritas, distorcerem a palavra? Apesar de tudo isso, não podemos nos esquecer que uma hora, todos nós vamos colher o que plantamos. Pois a lei da semeadura existe até hoje. E principalmente quando ignoramos a voz de Deus. Isso está escrito no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que nos adverte. E infelizmente Xuxa acabou colhendo o que plantou. Após o polêmico pronunciamento do pastor, Xuxa se calou e acabou se dando muito mal ao perder um processo que tramita há 18 anos e levará uma boa parte de sua fortuna acumulada até hoje. Segundo o site Notícias da TV, a apresentadora foi condenada a pagar a bagatela de 65 milhões de reais para um empresário que acusa Xuxa de ter se apropriado do seu trabalho. As duas partes já haviam ditado chegar a um acordo. Todavia, a negociação acabou não dando certo, o que culminou na derrota de Xuxa nos tribunais. E agora só resta saber se a loira atentará um recurso, mesmo que a decisão pericial tenha chegado à conclusão de que o trabalho do empresário foi usado de forma indevida na época pela Xuxa e sua equipe. Esta notícia causou um grande borburinho na internet, gerando uma repercussão enorme nas redes sociais. E muitos internautas declararam que o fato seria um castigo divino da justiça de Deus, devido a todas as polêmicas que a mesma já teria se envolvido. No entanto, o nosso papel como cristãos é orarmos para que Xuxa um dia se arrependa do seu passado e possa vir para Jesus, como fez a sua filha, aceitando o chamado que Deus lhe concedeu, antes que seja tarde demais. Pois como está escrito no livro de Mateus capítulo 22, versículo 14, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.